Oi, pessoal! Chegamos ao mês de junho, mês este que é conhecido por ser o mês do meio ambiente. As nossas plataformas já se adaptaram ao clima, então você já deve imaginar sobre o que a gente vai falar hoje. Sim, vamos falar sobre meio ambiente, mais especificamente sobre a cadeia produtiva que envolve as florestas da Clabin. Eu sou a Yolanda Fordeloni, jornalista e economista, e hoje eu converso com o José Totti, que é diretor florestal da Clabin. Tudo bem, Totti? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de falar de algo que, para mim, é muito especial e único no mundo florestal, que são as florestas da Clabin. Então, eu queria começar do princípio, Totti. Quais são essas árvores que a Clabin cultiva? A Clabin utiliza como matéria-prima apenas madeira de eucalipto e de pirros. Além disso, a gente conserva florestas nativas que são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema. O nosso modelo pioneiro de manejo em mosaico, que é uma mescla de florestas plantadas de pinos e eucalipto com florestas naturais, no mesmo local, elas se mesclam, uma faixa de uma, outra faixa de outra. Isso gera um ambiente mais equilibrado e que permite que a gente tenha uma produção mais saudável. Quando você fala em floresta, qual é o tamanho dessa floresta que a gente está falando? Nós estamos falando de mais de 580 mil hectares de florestas de área total e 271 mil hectares de floresta plantada de pinos e eucalipto. E estamos falando de 250 mil hectares de florestas nativas conservadas. Totti, você explicou quais são as árvores, mas eu também queria que você explicasse o porquê desse modelo de cultivo em mosaico. Nós operamos no Paraná há 75 anos e este modelo de mosaico tem como foco a proteção das nascentes, dos córregos, dos rios, dos riachos, a conservação dos solos e a preservação da biodiversidade, levando ao equilíbrio do ecossistema. Isso reduz a possibilidade de pragas e doenças na floresta plantada e garante que a gente continue plantando de forma permanente durante muitas rotações ainda, sem perda de produtividade, porque nós conservamos o solo, conservamos a água, conservamos a biodiversidade e temos um equilíbrio do ecossistema que permite que a gente produza bem. Totti, da história inteira da Cobim, quais foram as principais mudanças que vocês incorporaram para trazer mais produtividade para as florestas? Mudou tudo. A gente aprendeu a plantar, aprendeu a colher, aprendeu a transportar. E hoje o nosso preparo de solo é feito com entupamentos, com motivo mínimo, isto é, nós desenvolvemos apenas faixas do solo para causar menos impacto. As mudas são produzidas em canteiros suspensos em casas de vegetação e grande parte delas, a maior parte, é feita a partir de clones. A colheita é feita com equipamentos de grandes dimensões, com computadores de bordo e telemetria. Além disso, a gente tem uma grande evolução no conhecimento das relações entre o genótipo, isto é, os genes da árvore, aquilo que está dentro da árvore, e a relação com o ambiente onde plantamos. É fundamental que a gente conheça isso. No início a gente conhecia, a gente foi trazendo espécies até acertar exatamente quais eram as indicadas para a nossa região. E a gente continua aprendendo que agora a gente está desenvolvendo clones de eucalipto, por exemplo, que misturam espécies e cada clone, cada indivíduo que depois é clonado, tem uma relação com o ambiente diferente de outro indivíduo. Então, a gente está sempre aprendendo como funciona, né? Ou seja, uma cadeia produtiva que envolve muita técnica, muito maquinário, muita tecnologia e, imagino eu, que muita pesquisa também, né? Com certeza. Lembrando que nós estamos produzindo há 75 anos no mesmo local e pretendemos produzir durante muitos anos ainda e sem cuidados ambientais, isto seria bem mais difícil ou provavelmente impossível de nos mantermos produzindo. Toti, o modelo de manejo florestal ajuda o meio ambiente, ajuda na produtividade das florestas, mas acaba também ajudando todo o público que acompanha a Clabin. Eu estou falando de investidor, fornecedor, eu queria que você explicasse qual que é o impacto desse modelo nos negócios da empresa. Começa que, para produzir a mesma quantidade de celulose ou papel, a gente precisa de menos área plantada. Isso significa que a gente pode ter áreas mais próximas. Quando a gente usa menos área, a gente aproxima o raio de distância, né? As florestas ficam mais próximas das fábricas, né? Os custos de produção da madeira, da floresta, são menores. Os custos de frete são menores. Os custos de colheita, quando eu tenho uma área mais produtiva, significa que eu tenho uma área com diâmetros melhores, com árvores maiores, eu tenho um custo de colheita menor. Eu tenho uma série de vantagens, além de tudo que nós fazemos para que o manejo seja um manejo muito bem feito, que tenha bons resultados, tanto para nós, quanto para o ambiente, quanto para os nossos vizinhos e comunidades. Isso tudo leva a companhia a ter um desempenho socioambiental e econômico muito importante, vindo, basicamente, como suporte pelo fato de que essa floresta é altamente produtiva. Toti, não dá para a gente ignorar o tema que sempre tem aí as manchetes dos jornais, que é a mudança climática. Como é que a mudança climática muda a cadeia produtiva florestal aí na Clabin? Nós avaliamos todos os riscos relacionados ao clima e estudamos como mitigá-los. Se houver uma mudança climática, digamos que fique mais quente. Alguns materiais já não terão a mesma resposta a este ambiente, a este clima. Outros materiais que nós temos ou que podemos implementar podem ter produtividades ainda melhores, porque com mais calor, provavelmente, se possa produzir mais. Isso é pensar no futuro e florestas não se faz pensando no curto prazo, absolutamente. A gente sempre tem que olhar na frente, olhando 25, 30 anos à frente. Toti, você falou de muitos temas hoje, mas ainda assim eu queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo a gente. Eu gostaria de dizer que as florestas da Clabin são um ativo único, muito especial, que foi construído com muita pesquisa, com muita inovação e com muita dedicação das pessoas. E é um motivo de muito orgulho para a companhia, a floresta que nós temos. Toti, muito obrigada por essa conversa de hoje que remeteu às raízes da Clabin, para a gente entender, de fato, de onde vem a matéria-prima que cria toda essa empresa. E é bem legal também porque a gente vê que a produção, o lado do negócio da Clabin, caminha lado a lado com o meio ambiente. Para você que acompanha a gente aqui no Clabin Invest no YouTube, não se esqueça que também estamos no Spotify. Tem sempre episódio novo trazendo assuntos que te aproximam da Clabin, te aproximam do mercado financeiro. Então, não deixa de consumir todos esses episódios, que a gente se vê na próxima conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho